Olá, muito boa noite pra você. O Ponta Verde Notícias já está no ar. Confira os destaques de hoje. Militares investigados pela morte de empresário em Arapiraca seguem trabalhando nas ruas. O caso aconteceu no dia 14 de novembro. Uma comissão formada por três delegados da Polícia Civil é responsável pelas investigações. Mais de 80% dos alagoanos já responderam ao Censo 2022. E o destaque vai para os quilombolas, que nós já recenseamos quase 37 mil quilombolas no Estado, que dá cerca de 3% da população quilombola do país. Dezembro vermelho marca a luta contra vírus HIV, AIDS e infecções sexualmente transmissíveis. Quanto mais cedo começarmos o tratamento, mais cedo a gente debela a infecção e também a gente impede a cadeia de transmissão. A gente consegue bloquear a transmissão de um caso para outro. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. Foi sepultado na noite de ontem o empresário Marcelo Barbosa Lima, morto com um tiro de fuzil na cidade de Arapiraca, durante uma abordagem policial. Os militares investigados seguem trabalhando normalmente. Oito policiais divididos em duas viaturas estavam na ocorrência. Eles alegam que o empresário Marcelo Barbosa Leite, de 31 anos, estaria em alta velocidade e não teria respeitado a abordagem policial. A versão é contestada pelo advogado da família de Marcelo. O Marcelo não possuía arma de fogo. O Marcelo nunca teve arma de fogo e nunca teve arma de fogo especialmente naquele momento. Isso que fique bem claro, né? Os disparos foram feitos, conforme se observa no veículo, por trás do carro. Existem também tiros que foram feitos no pneu, mas aparentemente tiros que foram feitos por meio de um revólver ou de uma pistola, e não por meio do fuzil. Um vídeo que mostra a ação dos policiais foi apresentado pelo advogado da família do empresário. Desde o momento que ele estava na loja de conveniência do posto J. Pinto, até o momento que ele passou pela rotatória, passou em frente ao hospital Chama, que mostra ele pegando a curva para a esquerda, o retorno, com a sinaleira ligada e também em baixa velocidade. E aí é nesta ocasião, assim que a curva é feita, que ele encontra os policiais militares, que eram duas viaturas, cada um com quatro pessoas de frente. E o Marcelo consegue, lá, isso o vídeo mostra, porque ele estava bem lentamente, desviar destes carros. E aí é nessa ocasião que um dos policiais desce e atinge pelas costas um tiro nas costas. Marcelo ficou internado por 19 dias, mas não resistiu a um tiro de fuzil e acabou morrendo em um hospital particular de São Paulo. Ele foi velado nesta terça-feira, sob forte emoção, no município de Arapiraca. O caso aconteceu no dia 14 de novembro. Uma comissão formada por três delegados da Polícia Civil é responsável pelas investigações. O advogado, que defende os policiais militares envolvidos na ocorrência, alega que os PMs agiram em legítima defesa. Eles continuam trabalhando normalmente. Inicialmente, a defesa já diz de antemão que os fatos que ocasionados naquele fato do dia se deu por uma imprudência do empresário, o senhor Marcelo, que está sendo tratado como vítima dentro desse processo, de não atender um comando legal de policiais. Eram policiais fardados, em ostensividade, viaturas do Pelopes, com luz indicativa de emergência, sinal sonoro acionado. E o senhor Marcelo evitou ser abordado pela polícia e parar o veículo para que fosse procedida a abordagem. O vídeo que mostra a ação da polícia durante a abordagem também deve ser usado pela defesa dos policiais. Os policiais abordaram o Marcelo, uma arma de fogo foi apreendida, eles levaram ele até a delegacia, foi feito o procedimento, ele foi flagranteado com aquela arma, o flagrante foi homologado pela autoridade judiciária, depois a prisão preventiva foi convertida, não foi convertida a prisão preventiva, no flagrante, e aí foi estabelecida medidas cautelares diversas da prisão. Mas ele foi preso e autor de flagrante pelo porto legal de arma de fogo. Uma operação integrada entre as polícias civil e militar cumpriu diversos mandados de prisão, busca e apreensão na cidade de Penedo. Italine Marques conta os detalhes. Oi, Ita. Oi, Estela. Até este momento, cinco pessoas foram presas, três homens e duas mulheres, nessa operação conjunta das polícias civil e militar, que foi deflagrada ao longo do dia de hoje na cidade de Penedo. Dez mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos pelas equipes lá na cidade de Penedo. Esses mandados foram expedidos pela quarta vara criminal do município e são referentes a vários crimes que teriam sido cometidos naquela região, como tentativa de homicídio, tráfico de drogas, ameaça, posse e disparo de arma de fogo. Então, como eu disse, cinco pessoas foram presas nessa operação conjunta, três homens e duas mulheres e também foram apreendidas arma e droga. Eu volto com você ao estúdio, Estela. Obrigada, Italine. Vamos de dica? Preste atenção nesse recado. Gente, vocês já me conhecem de outros programas, mas agora eu quero falar da Nacional G3 pra vocês. Se você tem dívida de cartão de crédito ou veículo financiado e as contas estão apertadas, você precisa conhecer o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 planeja e adequa a sua dívida da forma que cabe no seu bolso, te ajudando a reorganizar financeiramente e ainda economizando o seu dinheiro. Isso mesmo, a Nacional G3 planeja a quitação da sua dívida com desconto garantido em contrato. E o melhor, não cobra valores à vista. Entre em contato agora com a Nacional G3. Você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Tem parcelas em atraso? Cartão estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições sem cobrança de valores à vista. Tem atendimento presencial, assistência jurídica, possibilidade de quitação antecipada e descontos. Há mais de 12 anos no mercado, realiza mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800-888-3211. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Mais de 80% dos alagoanos já receberam as equipes do IBGE, que estão realizando as entrevistas do Censo 2022. A novidade são os dados das comunidades tradicionais, como os indígenas e quilombolas. Alagoas está próxima da marca de 3 milhões de pessoas recenseadas, conforme divulgado pelo IBGE. Isso representa 96% do total registrado em 2010, ano do último censo. Dentro desse número, a maioria é de mulheres, 52%. Homens são 47%. Outros dados foram destacados pelo superintendente do IBGE no Estado, como os referentes à população quilombola inéditos nesta edição do Censo e população indígena. Nós identificamos já, já conseguimos recensear, cerca de 25 mil indígenas no estado de Alagoas, o que dá cerca de 1,7% do total de indígenas do país inteiro. E o destaque vai para os quilombolas, que nós já recenseamos quase 37 mil quilombolas no estado, que dá cerca de 3% da população quilombola do país. Se a gente considerar que a população de Alagoas é mais ou menos de 1,5% da população do país inteiro, então a gente significa dizer que a gente tem o dobro de quilombolas que o país. Então a gente tem uma concentração esperada de quilombolas na terra dos palmares. A taxa de recusa da população em responder o censo tem diminuído na avaliação do IBGE. A recusa é sempre um grande desafio para o IBGE, né? Mas a nossa equipe tem ido a campo mais vezes, tem retornado mais vezes do que a própria metodologia do IBGE exige para tentar retirar recusas. Com isso e também com o apoio da sociedade, das prefeituras, a gente tem conseguido reduzir a taxa que no último balanço, há um mês atrás, era de 1,66% dos domicílios. Nós já conseguimos reduzir para 1,33% dos domicílios nesse balanço do dia 5 de dezembro. Alagoas é o quarto estado brasileiro que mais recenseou até o momento. Seis municípios não tiveram ausências e nem recusas. Água Branca, Jundiá, Mar Vermelho, Minador do Negrão, Pariconha e Quebrangulo. Mais de 991 mil residências foram recenseadas. A etapa regular do censo 2022 deve ser concluída neste mês de dezembro. Mas o IBGE estima que trabalhos de verificação devem ser realizados, o que deve prolongar o processo até meados de 2023. Significa dizer que a coleta do recenseador deve terminar agora em dezembro, mas nós seguimos com os trabalhos de qualidade ainda pelos próximos meses, janeiro, fevereiro. Então é possível que um trabalhador do IBGE portando esse colete e portando também o boné do IBGE possa estar indo nos domicílios, são os supervisores, são os coordenadores, em janeiro, em fevereiro, e talvez um restinho ali em março, mas com a coleta já praticamente concluída. O Ponta Verde Notícias faz agora um rápido intervalo. Na volta você vai ver que o maior Cristo do mundo vai ser construído aqui em Alagoas. Saibem qual cidade no próximo bloco. Até mais! Estamos de volta. O dezembro vermelho é o mês da luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que este ano, apenas em Maceió, cerca de 320 pessoas foram diagnosticadas com o HIV, principalmente os jovens. Hoje já é possível ter um estado de saúde equilibrado e uma boa condição de vida, mesmo sendo portador do HIV. Um fator importantíssimo é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo começarmos o tratamento, mais cedo a gente debela a infecção e também a gente impede a cadeia de transmissão. A gente consegue bloquear a transmissão de um caso para outro. No SUS, o exame é realizado gratuitamente e o resultado sai em 15 minutos. O Sistema Único de Saúde também oferece os exames e todo o tratamento sem custos. Se comparada ao passado, a medicação atual produz menos efeitos colaterais e tem uma eficácia muito grande de combate ao vírus. O tratamento é feito de forma simples, hoje são comprimidos, geralmente de uso de uma vez só por dia, então uma dosagem de dois a três comprimidos no máximo por dia, certo? Todos os dias e o paciente tem uma estabilização do seu quadro, uma estabilização da infecção, uma redução da carga viral importante e aí mantendo a sua saúde, mantendo a sua qualidade de vida. Somente em 2022, cerca de 320 pessoas foram diagnosticadas com HIV em Maceió, além de aproximadamente 130 casos de AIDS, também na capital. A faixa etária prevalente desses casos é na população jovem, de 20 a 34 anos. Para garantir a assistência e o acolhimento dessas pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde conta com o Pan Salgadinho, localizado no bairro do Poço, que oferta atendimento especializado e tratamento a quem possui HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS é comemorado neste mês. Por isso, existe a campanha Dezembro Vermelho, para alertar sobre a doença e principalmente sobre a importância da prevenção. Lembrar que é importante a gente fazer testes regularmente, principalmente quem tem vida sexual ativa, quem nem sempre faz uso de preservativo e descobrindo a infecção, ter oportunidade de tratar. As pessoas ainda têm muito tabu, muito medo de diagnosticar, de se descobrir vivendo com HIV. Entretanto, alertar que existe tratamento e o tratamento é altamente eficaz e, o melhor de tudo, impede a transmissão para outras pessoas, para as parcerias. E hoje, estudantes da Rede Estadual de Ensino de Alagoas participaram de um festival onde mostraram conhecimentos em tecnologia e muita criatividade. O primeiro festival de invenção e criatividade dos estudantes da Rede Pública Estadual é inspirador. As estudantes da Escola Municipal Gutenberg Breda Neto, que fica em Coruripe, desenvolveram uma bengala que emite um alerta quando toca em algum obstáculo. A gente tem uma amiga que tem esse problema de deficiência visual e a gente pensou de uma forma para ajudar ela criando essa bengala inteligente. A gente usou o kit que a escola já proporciona para a gente e utilizou assim a bengala, o sensor de proximidade, que quando a bengala chega perto de alguma coisa, o sensor apita, consequentemente, a nossa aluna já sabia que tinha alguma coisa à frente e muda a direção. O evento traz na programação oficinas de invenção e exposições de projetos de alunos e professores da Rede Estadual. A Roda Gigante e outros brinquedos foram confeccionados com produtos reciclados. Já Ana Luíza não para um minuto. Ela exibe seu talento com pinceladas precisas. Com a palheta em mãos, uma obra ganha vida e irá compor seu projeto escolar. Por enquanto é um hobby, mas eu acho que eu vou tentar levar para uma carreira profissional. Para os visitantes, música e a constatação de que, quando incentivada, a criatividade vem à tona. Uma oportunidade de uma experiência única. A gente aprende muita teoria na escola e muitas vezes a gente se pergunta, enquanto aluno, o que é que eu vou fazer com essa aprendizagem no meu dia a dia. Então, esse festival é importante para que os alunos compreendam que o que a gente aprende em química, em física, em biologia, em artes, a gente pode trazer para o seu dia a dia. E isso faz com que a aprendizagem seja mais significativa na vida do aluno. Isso aqui é só uma amostra grátis do que a rede estadual, do que os alunos, junto com seus professores, podem fazer de diferente na sala de aula. A cidade do Pilar vai receber a maior estátua de Cristo do Mundo. As obras já foram iniciadas e a previsão da Prefeitura é de que o ponto turístico fique pronto em 2024. O maior Cristo do Mundo vai ser construído ao lado da estátua da Padroeira de Pilar, no alto do Cruzeiro. Este é o responsável pela escultura e vai ter 72 metros de altura. Nosso trabalho é todo artesanal, todo manual, a gente não usa nenhuma forma. Então, são trabalhos únicos, né? A gente dá o formato, a gente faz o formato com ferro de construção, a gente usa uma telinha e uma estrutura metálica para dar sustentabilidade para onde vai a massa depois, depois vem esculpindo no cimento ainda meio que verde, eu vou esculpindo com a faquinha e o pincel. A obra vai durar dois anos até ficar pronta. No meio do Cristo, vai ser construído um mirante de vidro. É um desafio, é quase o dobro, né? Dos outros trabalhos, vai ser o maior trabalho até hoje que eu estou fazendo de imagem de Cristo. A obra já teve início e para você ter ideia, aqui é a parte da cabeça, testa, olhos, nariz. Tudo isso vai ser fixado em uma base que tem 10 metros de altura, só do pescoço até a cabeça. Isso significa ser maior que a base do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O prefeito da cidade, Renato Filho, visitou as obras e disse que o município está pronto para receber os turistas em breve. É uma obra muito arrojada, ousada por parte da gente e que a gente inicia hoje para que possa ficar também aberta na hora da construção. que as pessoas possam vir visitar e em 2024 ela poder ser aberta para o mundo. A deputada Fátima Canuto não tem dúvida que o Cristo do Pilar em Alagoas vai ser mais um destino turístico do Brasil. E vai ser muito importante não só para o Pilar, mas como para Alagoas e para o Brasil. Pessoal, e para ter ideia, também foi colocado aqui no evento um balão justamente para subir até a altura onde será o coração do Cristo. Então isso está chamando muita atenção aqui. em quem mora na cidade do Pilar. Vamos passar. Como é que está aqui? Vamos passar. Aqui de cima dá para ver a beleza da maior lagoa do estado. Veja que é possível até avistar a igreja da cidade. O lugar é exuberante e não tem como não se apaixonar. que esse Cristo gigantesco abençoe toda essa enorme beleza natural de Alagoas. O Ponta Verde Notícias fica por aqui. Gratidão pela sua audiência mais uma vez. Amanhã vocês estarão na companhia de Marcelo Moreno. Eu volto na sexta-feira. Tenha uma ótima noite. tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri